Um áudio com informações equivocadas circulou em grupos de WhatsApp de diversas cidades, inclusive Barretos, informando que dois homens que se passavam por funcionários da CPFL estariam tentando convencer as pessoas de os deixarem entrar em suas residências para a realização de reparos e com isso praticar furtos. Ocorre que em Barretos este caso não foi registrado e a foto de dois homens que circulavam pelas redes sociais seria de funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços à companhia e estavam devidamente identificados com crachás, uniformes, veículo com identificação da empresa e com ordem de serviço para atividade. Essas informações foram prestadas pela CPFL Barretos, que informou ainda que a distribuidora realiza inspeções nos medidores de energia nas instalações dos clientes de forma rotineira e a ação foi realizada em centenas de cidades com foco ao combate a fraudes e furto de energia evidenciado pelo sistema de inteligência artificial da companhia. Já na cidade de Bebedouro, dois homens foram presos depois de terem sido flagrados furtando dutos de energia elétrica da empresa CPFL. E naquela cidade, embora tenha ocorrido o relato de que eles tentaram convencer moradores de entrar em suas residências, nenhuma vítima se apresentou com esta afirmação. Desta forma, vale destacar ainda que em caso de dúvidas de serviço, o cliente pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento, entre eles o 0800 010 1010. Sendo informado também que a CPFL, visando facilitar o pagamento das contas de energia neste momento atípico, firmou parceria com empresas terceiras, possibilitando que o colaborador dessas empresas vá até as residências previamente selecionadas com uma máquina de cartão de débito, não sendo aceito dinheiro e nem cartão de crédito para pagamento tanto da conta atual como das contas em atraso. Mas por ser um projeto piloto, apenas um pequeno número de residências será visitada neste primeiro momento. E o pagamento via cartão é absolutamente opcional.